Conceitos fundamentais da filosofia de Jean-Baptiste Vico, vamos falar do conceito de filosofia e filologia. São as duas colunas da ciência nova proposta por Jean-Baptiste Vico. A filosofia, que é a sabedoria ideal, tem para o objeto verdadeiro a verdade, enquanto a filologia, que é a sabedoria vulgar, ocupa-se do certo, isto é, do fato. Ora, segundo Vico, verdade e certeza, ideia e fato devem se compenetrar até sua convertibilidade, ou seja, a verdade e os fatos devem se converter uns nos outros. Verum ect factum convertentum, o verdadeiro que a filosofia elabora e oferece a filologia, se articula precisamente em três núcleos teóricos. Primeiro, a ideia eterna resultando do conjunto dos valores, como justiça e a verdade, tematizados por Platão. Segundo, a incidência de tal ideia na mente humana, a qual as pesquisas empíricas devem finalmente chegar. E terceiro, a reconstrução da Gênesis, que permite o nascimento de um fato histórico importante, nele indicando as modificações provocadas sobre os mesmos seres humanos que foram seus atores ou autores. O certo que a filologia elabora e oferece a filosofia move-se em dois âmbitos. Primeiro, as tradições entendidas como expressão do vulgar, do povo, de seus costumes, de suas crenças, de suas instituições. E segundo, a linguagem, uma vez que o nexo entre a língua e a vida é constante e radical, razão pela qual não é possível entender a vida sem a língua e a língua sem a vida, uma sem a outra. Então, é isso aí, o conceito de filosofia e filologia em Jean Batista Vico.